Que é o importante pra esse experimento dar certo, é você ficar confinado, né? Você e você. Cara, ia ser muito difícil. E muita mulher junto falando com os mesmos caras, não? Você não tem, você não pode falar com ninguém. Não, ali é só no momento da gravação que você fica. Ah, vocês não ficavam... Eu achei que era tipo uma casa, vibes Big Brothers. Não, ali é da 30, velho. Você vai gravar uma mulher tudo junto. Não, ali é um lounge. O nome daquilo ali é um lounge que tem as cabines ali perto. E aí você se encontra ali com as meninas. E aí depois você vai pra cabine. Entendi. Mas quando volta pro hotel é você e você no seu quarto. E não podia ligar pra ninguém e falar com ninguém. Não, não. Porque você precisa estar mergulhado no experimento, né? Então você não pode ter acesso ao mundo exterior. Mano, então o contato é só a voz da pessoa. Sabe, você? Pô, essa voz eu achei legal, viu? É. Então, aí o que desperta isso? Somos seres sociáveis. É. A gente precisa de fato, no mínimo do mínimo, saber que tem pessoas aqui perto que se a gente quiser trocar ideia com alguém ou ver ou abraçar, a gente pode. Agora lá, não. Então isso despertava muito essa carência, essa vontade de conversar com alguém. E aí quando você chega na cabine, você já chega com outra energia de interessado em querer saber da história de alguém, de conversar com alguém, quem é esse alguém. Então você realmente tá 100% disponível ali. Cara, a experiência é interessante porque hoje em dia todo mundo é muito internauta, então o nosso contato é visual, mais visual do que... É porque normalmente o que te desperta o interesse na pessoa num primeiro momento é a aparência. Porque aí depois que você vai conhecer, sabe se a pessoa é legal, se vocês têm os mesmos interesses, se vocês gostam das mesmas coisas e tal. Sim, sim. E lá é o oposto, né? É o oposto. Tipo, você vai primeiro sentir a cheiro da pessoa. Não, não tinha esse... Que cheiro? Tinha uma parede na pergunte. Não, não tinha uma parede, cara. É difícil isso aí. Não, e detalhe, você não poderia perguntar sobre a aparência da pessoa. Ai, cara... Ah, você tem quanto de altura? Não podia... Não. Nossa, é difícil, cara. É o que você quer da vida, quais são os seus sonhos... Ah, mas é interessante. Mas você tinha uma listinha de perguntas do que você não podia falar? Do que você não podia perguntar? Não, não. Ou não? Você já sabia que você não podia perguntar nada sobre aparência física. Entendi. Mas podia perguntar, por exemplo, você trabalha com algum esporte? Alguma coisa ou não pode? Sim, sim, sim. Ah, então menos... Ah, eu sei onde você está querendo chegar, Luiz. Mas você já desfilou aonde? Aí a moça fala. Aí não. Na escola de São, mas... Ah, desfilei para grandes bairros. Ah, entendi. Já estou entendendo. Ai, Luiz. Entendi. É difícil isso aí. É, e às vezes também, dependendo da pergunta... Eu não sei se foi no americano ou no brasileiro que eu lembro que o cara fez uma pergunta... De peso. É, foi alguma coisa assim. Foi no americano. Foi no americano. Então, é isso que eu ia falar. Se eu ia sair... Aí a Dani ia dar uma... Aí a Dani ia dar uma... E aí já... Ela... O cara que perguntou para a mulher ou a mulher que perguntou para o cara? O cara perguntou se ele conseguiria levantar ela no colo alguma coisa? Era alguma coisa assim. Mano, o cara foi indelicato também pra caramba. Eu acho que foi... Eu acho que foi até alguém que perguntou isso para a Ana Prado também, que ela falou alguma coisa de ser modelo e aí o cara falou... Ah, então agora você já está na minha lista de preferidas. Alguma coisa assim. E aí ela também ficou... Eu lembro do teaser, que ela também ficou puta, tipo... Mas esse não é o intuito do negócio. O cara já perdeu...